Música A Jerusalém, na mala não levo a dor não E nem cabe no trem, cantando e tocando eu vou Vou para o além E o anjo condutor, meu Deus, é músico também Canta Bahia Reggae Na Yambing Blues para você meu rei Canta Bahia Reggae Na Yambing Blues para você meu rei Raby vai ouvir mais uma vez A tristeza vai embora O nanã A alegria toda hora Eu sei que a semente já vai brotar Já sei Como é grande a vontade de cantar Eu sei The League Lies não vai negar The League Lies não vai negar Sou na Babilônia Vou na Babilônia Vou na Babilônia Peguei o trem do amor A Jerusalém A Jerusalém Na mala não levo a dor não E nem cabe no trem Cantando e tocando eu vou Vou para o além E o anjo condutor E o anjo condutor Meu Deus, é músico também Cantava e reggae Na Yambing Blues para você meu rei Cantava e reggae Raby vai ouvir mais uma vez A tristeza vai embora A tristeza vai embora O nanã A alegria toda hora Eu sei Que a semente já vai brotar Já sei Como é grande a vontade de cantar Eu sei The League Lies não vai negar The League Lies não vai negar The League Lies não vai negar A Babilônia 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 O que é isso?